Cauê pergunta, e tem uma pergunta do Enio Barroso, um beijo pro Enio, que é muito boa, Boulos, parabéns, Boulos, por tudo, e ele pergunta, como psiquiatra, tu acha que o inonimável tem cura? É muito difícil. Mas o Boulos não é psiquiatra, né? Tem especialização? Eu sou psicanalista, eu me formei em psicanalista, e o meu mestrado foi em psiquiatria. Ah, eu achei que o pessoal era... Não, mas eu não sou psiquiatra, não sou... O Enio tá certo, o Enio tá certo, eu tô errado. Mas acho que você entende um pouco melhor que nós, né? Não, eu vou começar por essa do Enio, o problema do Bolsonaro não é psiquiátrico, né? É um problema de caráter, é de outra ordem. E aí não tem remédio, não remédio que resolva, não tem terapia que resolva pessoas com mau caráter, né? Como tem o Bolsonaro. É claro que ele pode ter algumas pitadas aí de psicopatia, de coisas que eventualmente a psicanálise ou a psiquiatria poderiam ajudá-lo. Mas eu acho que o buraco ali é mais embaixo. Então, vamos lá. E aí